Quais que são os pontos de atenção, galera? Eu queria chamar a atenção aqui de todo mundo, né? Referente à coleta de dados com o termovisor, né? O primeiro dele é a emissividade, né? É você selecionar a emissividade correta. Por quê? Se você seleciona a emissividade errada, a temperatura, você está correndo um grande risco de ter uma leitura errada, né? Em função de uma informação errada, você pode tomar uma decisão errada, né? Eu vou estar mostrando para você. À medida que você altera a emissividade, você pode ter uma alteração expressiva da temperatura, né? E você deve estar perguntando assim, não, beleza, tem a tabelinha. Mas se na tabelinha eu não tiver o material, né? Eu não fui informada qual material, né? Tem uma possibilidade de você fazer um teste de campo, né? Você pode, no material que você está querendo fazer a coleta, né? Você pode pegar um termômetro de contato, né? Colocar em cima desse componente, fazer a medição da temperatura, né? E depois você vir com a câmera termográfica naquele mesmo ponto, fazer a medição, né? E ir regulando a emissividade até chegar na temperatura que foi detectada pelo termômetro de contato. Essa é uma forma que eu falei, né? Um experimento que você pode estar fazendo se você não sabe qual que é a emissividade, né? Segundo ponto, a distância do alvo. Isso também aqui é muito importante, né? Se vocês observarem, a cama, ela tem um cursor. Então, o tamanho do corpo, né? Igual a maior área do cursor, a distância está correta. Beleza? Porém, se o corpo tiver menor que o cursor, é necessário que eu me aproxime do corpo para fazer a medição, né? Então, é um ponto também muito importante. O segundo ponto é o ângulo de medição, né? É aconselhável realizar a medição com ângulo de 90%, né? Para reduzir a probabilidade de captar a adiação dos outros corpos. Então, estou com o meu termovisor, né? Vou captar, vou fazer o termograma de um alvo. Termovisor a 90 graus do alvo, né? Não a para cima, para baixo, né? Porque, à medida que você não cede, né? O termovisor a 90 graus, né? Como foi falado, tem o risco de você pegar a adiação de outros corpos. E essa não é a intenção, né? Quando você está coletando, você quer pegar a adiação daquele corpo para você ver a imagem térmica dele e a temperatura. Então, isso também é um fator importante, né? O outro ponto é o foco, né? Como eu falei, tem algumas câmeras que você tem que ajustar o foco. Então, é importantíssimo você ajustar o foco para você coletar, fazer um termograma de qualidade. Por quê? Por que, Alisson? Eu queria dar uma atenção especial no foco. Porque eu vou mostrar lá dentro do software, né? Que a gente vai estar mexendo, que a emissividade, a distância do alvo, temperatura ambiente, umidade relativa do ar, enfim. Todas essas variáveis, depois que eu fizer o termograma, eu consigo alterar lá. Mas o foco não. Uma imagem mal feita, né? Um termograma mal feito, eu não consigo ajustar. Então, a gente tem que ficar muito ligado com isso para a gente não ter um termograma de mal qualidade porque depois eu não consigo fazer nenhum tipo de ajuste, né? E o quinto ponto é o range, né? A faixa de temperatura do termovisor, né? Ver se o seu termovisor está ajustado no range adequado, né? Tem alguns termovisores que têm alguns ranges de trabalho. Então, você tem que setar ele para o range de trabalho que você vai estar coletando a temperatura.